E aí, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai treinar a pista de girlback, a mesma pista do mini-o. Agora a gente parou aqui pra comer, porque a pista tá aqui do lado, então a gente vai comer aqui no McDonald's. E daqui a pouco a gente tá indo pra pista. Oi. Oi. Tengo aqui na pista já, fiz minha inscrição, tô treino 3, já tá rolando os treinos. Agora eu tenho que ir na pista já, já tô de roupa. Já coloquei minha roupa, porque meu treino é daqui a pouco. Como eu falei, eu tenho uma novidade, a minha é meio que um sonho, tá andando numa moto dessa. É uma dois tempo, 125, não sei que ano que é, mas é uma Honda 125, do piloto Rampshark, que anda no Wama Motocross, faz top 5 em quase todas as corridas. Tá na Husky Varna agora, equipe Rockstar Husky Varna. Meu amigo, ele comprou a moto do Rampshark e me emprestou pra eu poder estar andando aqui, pra eu ver como que é a moto, que eu não sei se eu vou correr no mini-o, tô pensando em correr no mini-o, 125. Então eu vou treinar aqui hoje, pra ver como que eu vou me dar com a moto, ver como que eu vou me ensaí com a moto, né. Então, olha como que ela é aí. A moto é animal, velho. É muito bonita, tá perfeita. E agora, treino agora, agradecer ao Wilsinho por estar me emprestando essa moto, que ele comprou do Rampshark. E a moto é dele, então muito obrigado ao Wilsinho, a gente me proporcionando essa moto. Pra eu poder estar treinando aqui hoje, estar filmando aí pra vocês o meu treino. Como eu não tenho GoPro, então eu vou estar filmando de fora. Eu não, né, minha mãe. Dá uma olhada aí como é que é a pista aqui. Animal a pista aqui, é uma das melhores pistas pra mim na Flórida. Dá uma olhadinha aí, os molequinhos da 80 andando aqui. E vou soltar dois vídeos só pra vocês verem aí como foi meu treino. Não é nada, mas... Primeiro treino aqui já. Agora eu vou assistir um pouco aqui a categoria A e B, que é uma categoria mais avançada, uma categoria muito rápida. Então agora eu vou assistir aí, vou filmar pra vocês como é que é a categoria A e B aqui. Não é nada, eu ia treinar de dois tempos, mas só que acabou o treino no motocross, agora eu treino no supercross. Acabei fazendo com a minha 250 mesmo, quatro tempos que varam. Agora o segundo treino agora no supercross, eu vou treinar com a minha 125, dois tempos, pra ver como que eu vou me sair. E daqui a pouco eu vou estar postando um vídeo aí andando de dois tempos. E eu vou soltar uns vídeos aí, ficar quatro tempos aí. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau Se você não é inscrito, já deixa o like Já se inscreve no canal se você não é inscrito Então aí, bora aí pra você assistir aí o barulhinho Dá dois tempos aí Tchau, tchau Agora já tomei um banho, já troquei de roupa Agora é só esperar pra amanhã, dormir bem Comer, que é a limitação Muito importante pra um piloto Eu queria agradecer ao Serginho por ter preparado minha suspensão Da minha 4 Tempo 250 que tá bem Aqui E queria agradecer a ele por ter deixado Minha suspensão melhor Com certeza senti diferença na moto Na minha pilotagem, melhorei 10 vezes Então, muito obrigado Serginho por ter preparado minha suspensão Ficando por aqui Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui E até o vídeo de amanhã Que vai sair na segunda-feira Então acompanha aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.